Oi, bom dia, Elvis aqui mais uma vez, hoje eu vim aqui para falar, como eu tenho falado, sobre coisas que estão me ajudando a me controlar no processo do emagrecimento, a estar tendo foco. Hoje eu vim falar para vocês sobre um aplicativo que você coloca os alimentos, a quantidade que você come e lá tem toda a informação nutricional. Esse aplicativo que eu utilizo é o Tecnutri, mas tem vários aplicativos pagos e aplicativos grátis, porém eu vou falar da Tecnutri, que é o que eu uso. Nesse aplicativo da Tecnutri, ele é bem completo, ele tem lá as informações que você coloca, ele vai te dar o tanto de gordura, vai te dar a quantidade de fibra, vai te dar a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína do alimento e quanto você precisa fazer de exercício para poder queimar aquilo. Isso é importante por quê? Porque aí você tem lá a quantidade, por exemplo, eu posso consumir duas mil calorias diárias, aí eu vou colocando e vou vendo o quanto que eu estou comendo, do que e se eu estou errando ou não, entendeu? E se eu estou errando, se eu estou acertando e no final vai mostrar lá a quantidade de cada coisa. Isso é muito importante, isso ajuda muito. E ele tem também uma função interessante que é a do jejum intermitente, você coloca lá o tempo, estipular, por exemplo, eu quero fazer jejum de 14 horas, que no caso é o que eu estou fazendo hoje. Falta uma hora para terminar meu jejum, eu estou bem, estou tranquilo, por isso que eu mantenho. É importante sempre a gente observar se a gente está bem ou não, né? Não adianta a gente fazer o jejum e ficar passando mal. E outra coisa, o jejum também, quem tem problema de halitose, né? Problema de mau hálito, que é devido ao estômago, né? Não se pode fazer jejum muito prolongado, por causa, justamente por causa disso, ele pode acabar dando um mau hálito, quem tem problema de mau hálito, né? Quem não tem, tudo bem. Eu não estou indicando também para ninguém fazer nada, porque, até porque eu não sou médico, não sei nada, só estou falando o que eu faço. E voltando ao aplicativo, o aplicativo, ele, como eu te falei, tem a quantidade, é importante você pesar, se você tiver balança, se você não tiver como eu, eu coloco por quantidade de colher, por quantidade de gramas, assim, que dá, por quantidade de coxa, de concha, né? E já está me ajudando, já estou sentindo uma diferença, que eu estou me controlando mais, né? E é isso, o que eu vim falar hoje é sobre esse aplicativo que eu estou usando, ele está me ajudando, já estou usando ele há umas duas, três semanas. Eu vou colocar alguns prints do aplicativo durante esse vídeo, para vocês verem como é interessante. Obrigado, bom dia a todos, e é isso aí, fiquem bem, e curte, e comenta o meu vídeo, para ajudar a engajar o canal, tá bom? Muito obrigado, tchau, até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma